Um website nada mais é do que uma coleção de páginas web interligadas que residem em um espaço virtual da internet, sendo este disponibilizado a partir de um servidor. Tais páginas são geradas através de código HTML e podem incluir uma série de mídias, tais como textos, imagens, animações, áudio e vídeo. O acesso a estes documentos é obtido através de softwares de navegação, também conhecidos como browsers. Os mais populares são o Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari para Macintosh. O transporte das páginas web desde o servidor até o browser é viabilizado através de um protocolo chamado HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol. Já a localização destas páginas na web é feita através de uma URL, que é um localizador uniforme constituído por uma string de texto, mais conhecida como o domínio ou www do site. De forma geral, o conteúdo de um website é criado por desenvolvedores em computadores locais, através de programas específicos para edição web, tais como Microsoft Visual Studio ou Adobe Dreamweaver. Em seguida, este conteúdo é transferido para o servidor onde devem residir na web, através de um outro protocolo chamado FTP, File Transfer Protocol. Embora existam variados tipos de website, tais como portais, fóruns, blogs ou lojas virtuais, em termos de funcionalidade, podemos subdividir os websites em dois grandes grupos, a saber, estáticos e dinâmicos. Para entender esta diferença estrutural, é necessário, antes, compreender as limitações impostas pela própria linguagem HTML, no que diz respeito à sua incapacidade de armazenar informações partindo da interface do usuário, assim como sua impossibilidade de tomar decisões programáticas avançadas. Em suma, um website composto meramente de código HTML e conteúdo audiovisual é classificado como estático, pois, devido à sua incapacidade de armazenamento de dados, seu conteúdo jamais varia, a menos que seja manualmente editado por seu designer. O máximo que um site estático consegue executar em termos de funcionalidade é o envio de dados via formulários básicos de HTML, e mesmo assim não possui recursos de recolher ou formatar apropriadamente estes dados no servidor. Já um website dinâmico possui muito mais recursos de funcionalidade. E por dinâmico, entenda-se a capacidade de alterar seu conteúdo através de carregamento de dados vindo de um banco residente no servidor. Naturalmente, esta integração de dados dinâmicos com as páginas web é efetuada através da utilização de uma linguagem de apoio mais avançada, como ASP.NET ou PHP. Além desta integração com a base de dados, estas linguagens estendem ainda a funcionalidade do site através da adição de comandos avançados e emprego de recursos de programação orientada ao objeto, tais como encapsulação de código em classes externas e muito mais. Bom, por ora, isto é tudo que devemos entender a respeito de websites. Já no próximo tutorial, faremos um raio-x de uma página web através da análise profunda de seu código HTML, para que possamos, então, iniciar o processo de design de um website completo. Fique ligado no nosso site webvfx.net. Abraço a todos. Aqui falou o Bruno Laum. Tchau.